É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Toma, danada É, DJ Jorgin, é o melhor que tá tendo, hein, pô Cheguei no bar e desenrolei, foi vários papo da hora Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela, o que elas mais adoram? Na favela, o que elas gostam Pede a vaga, mede a vergonha, a menina se solta Pede a vaga, a madorinha se solta Pede a vaga, a garota se solta Pede a vaga Na favela, é o que elas mais adoram? Na favela, é o que elas gostam Pede a vaga, mede a vaga, mede a vaga, mede a vergonha A malanda se solta, perde a vergonha A menina se solta, perde a vergonha A menina se solta, perde a vergonha É, DJ Jorginho, é o melhor que tá tendo, hein, pô Cheguei no borde, eu desenrolei, pôs vários papos da hora Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela é o que elas mais adoram, na favela é o que elas gostam Medio, 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 vergonha A malanda se solta, perde a vergonha A menina se solta, perde a vergonha A menina se solta, perde a vergonha Na favela é o que elas mais adoram, na favela é o que elas gostam Medio, 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 medio A menina se solta, perde a vergonha Panorinha se solta, pede a vergonha Pra garota se soltar, pede a vergonha DJ Jorginho, é o melhor que tá tendo, hein, pô Ei, Murilo Azevedo, já veio caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é fonte do funk, toma Mandelão pra elas, só pras malditas Deixa eu ver